A gente vai falar sobre as manifestações que estão acontecendo aqui e com a gente com o André Itaupau, nesse clima de bairro, hoje, se tiver atenção, eu que vou controlar aqui a bagaça, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu agradeço mais uma vez o convite e num momento importante, né? Porque ontem o Brasil inteiro presenciou manifestações, então eu fico muito contente de estar aqui e poder discutir com o Paulo, com a Fran, para poder esclarecer, ver qual foi o sentido dessa manifestação de ontem no Brasil inteiro, nas 26 capitais. A gente fez uma brincadeira com a coxinha aqui, com o Kevin, né? Lógico que ficou a história do panelaço e tudo mais, caracterizado como sendo uma manifestação dos coxinhas, das pessoas mais ricas e tudo mais. E então a gente resolveu do outro lado colocar os kits, né? São duas coisas gostosas, André, mas o que você prefere aí? Escolhe, por favor. Eu prefiro a coxinha. Ah, você prefere a coxinha, por favor, sirva-se. É coxinha e quibe vegano, porque somos filósofos também, a gente tem uma questão com proteção animal, né? Paulo, por favor, sirva-se também. Eu estou comendo uma semente aqui. Come uma semente. E eu trouxe até... Eu trouxe até umas... É uma semente da sabedoria, eu trouxe lá do Olimpo. Eu trouxe até uma cerveja de coruja hoje para a gente comemorar aqui, pô. Mas aí, o André falou que tem um sentido, André, essas manifestações. Fala aí para a gente que sentido que é esse. Então, eu acho que o primeiro momento é sempre importante ressaltar que a gente tem que dar a nossa opinião a sangue frio, né? Então, esse é um, eu acho, um ponto importante. Por quê? Porque ontem nós vivemos uma espécie de euforia política. E nesse momento de euforia política, a gente pode trocar os pés pelas mãos. Então, eu acho que um ponto importante a ressaltar é tomar um pouco de cuidado com a euforia política e cometer alguns erros grosseiros. Eu acho que o primeiro erro grosseiro que a gente poderia detectar, e aí eu conversando um pouquinho com o Paulo aqui em off, foi a quantidade, não sei até que ponto isso é relevante pensar, mas a quantidade de pessoas que compareceram na Paulista. Porque os dados, eles foram demasiadamente díspares. Então, a PM destacando que mais de um milhão de pessoas compareceram... É, virou até uma piada na internet, colocaram o Fidelix falando um trilhão, um trilhão de milhões. Que a Globo News chegou a noticiar que tinha um bilhão de pessoas na rua, né? Acho que por erro mesmo de... Sim, de digitação e etc. De digitação, mas foi engraçado, né? Um bilhão. Mas sabe o que eu achei interessante? Parece que essa disputa, coxinha e quibe, essa euforia política que não vem de hoje, essa euforia política que começou muito antes das últimas eleições e que eu gosto muito, e a gente está acompanhando e conversando sobre isso há muito tempo, essa disputa parece que ficou uma disputa de números. Como se levar um milhão de pessoas às ruas ou levar na sexta, dia 13, foi na sexta? Na sexta-feira levaram não sei quantas pessoas. Parece que fica uma guerra de números. Sim. Como se existisse um ganhador ou um perdedor se eu levar tantos números a favor de um certo partido ou tantos a favor de outro, né? E o número é sempre um problema, porque imagine só, se nós tivermos que escolher a melhor música brasileira a partir do voto, o que é ganhar? É. Então, veja, eu tendo a relativizar um pouco os números, porque a gente não precisou de tudo isso de gente na rua, por exemplo, para mostrar a força do povo no impeachment do Collor, por exemplo. Então, isso não significa que, pelo fato de ter um milhão de pessoas no meio da rua protestando, que necessariamente a Dilma, ela deve renunciar ou deve sair, tá certo? Nem vai. Nem vai, né? Nem vai. Agora, então, eu acho que ficar nos números, a gente fica na periferia do debate e não vai ao centro do debate. Também acho. O centro do debate é justamente o que essas pessoas que saíram de casa no domingo, o que essas pessoas queriam? Elas se manifestaram? De que modo? Você acha que é uma manifestação muito próxima das manifestações que aconteceram antes das eleições? Eu vejo que é uma manifestação que tem uma qualidade diferente das manifestações que ocorreram em 2013. É uma qualidade diferente. Por quê? Porque as manifestações de 2013 eram manifestações, qualquer um levantava um cartaz e a causa era totalmente dispara. Então, a gente não tinha como pensar o que aquela massa reivindicava. E o que nós vimos na Paulista ontem é que existiam posições muito claras, algumas que... Apesar daqueles extremos. Dos extremos, até... Então, veja, a democracia no Brasil permite, entre aspas, que até a ditadura seja elencada como saída. Veja, permite, entre aspas, porque é ilegal. Esse tipo de manifestação pró-ditadura é ilegal. Mesmo que os pró-ditaduras digam o seguinte, olha, ditadura não significa autoritarismo. Então, veja, eu não vou pagar para ver. Eu não vou pagar para ver. Tem um detalhe nessa história do número. É que... Bom, se você está na democracia, a ideia do número, a ideia dos muitos, vai recorrer lá ao Platão. Só que a discussão é essa. O que vale? Se é a opinião dos muitos ou não. E é óbvio que a desconfiança dos filósofos em relação à opinião dos muitos é alguma coisa que tem um... Os filósofos pagam um preço muito alto no mundo moderno por serem chamados de autoritários, por eles serem desconfiados em relação à opinião dos muitos. Dos muitos. Nós somos mal vistos pelos democratas, porque por mais democratas que a gente seja, a gente tem um pé na desconfiança em relação aos muitos. Vale lembrar que a democracia não é a ditadura da maioria. É, não pode ser. Não pode ser a ditadura da maioria. Mas, agora, em relação à questão numérica, há democracias que valorizam o indivíduo a ponto de considerar o número menos importante. Não na hora do voto. Então, a democracia americana tem um lema, né? Cada homem um voto. Ela tem esse lema. Mas, na hora que ela vai notar manifestações, ela tem um lema diferente. Por exemplo, eu participei de manifestações dos Estados Unidos contra a guerra, onde nós estávamos em fantástica multidão de três pessoas. E... Pra gente é engraçadíssimo isso aqui do Brasil. É engraçado, porque eu só tinha visto isso... É um passeio no shopping com a família. Na televisão, com aquelas pessoas que seguram cartaz, né? Sozinho, né? Na rua. E eu imaginava que isso era um folclore americano. Mas, não é. A gente foi numa manifestação contra a guerra e só apareceram três professores. E a quantidade de pessoas que passavam e buzinavam nos apoiando era muito grande. Mas, ninguém parava. Nossa, a guerra do Iraque agora, a recente. Antes de fazer a invasão. Só que a televisão foi lá. E não se entrevistou. Entendeu? Quer dizer, a nossa opinião contou. Tem uma relevância. Né? Apesar de ser um regime dos muitos, a nossa opinião contou. Agora, me parece que no Brasil, na atual circunstância, a questão dos números aparece por uma outra razão. que é o seguinte. Como você não tem canal, você não tem canal de expressão da manifestação, você já não teve em 2013 e não está tendo agora. O que você fala com canal de expressão? Canal significa o quê? Uma manifestação precisa ter políticos que façam a intermediação entre as pessoas que estão se manifestando e a instituição, o congresso e o executivo, o governo. Já que a nossa democracia é partida. Então, você precisa ter... Isso que diferencia a manifestação de 2013 e desta para as anteriores. Por quê? Porque na manifestação das diretas, eu participei de quase todas. Inclusive, quando eu era criança, assisti algumas que foram importantes. Mas, nas que eu participei, já adulto, nas diretas, uma manifestação popular, porém, desde o primeiro momento institucional. O governo do estado de São Paulo, o governo montou, eleito, organizou as primeiras manifestações, os primeiros grandes comícios. Manifestação do Collor também foi uma manifestação institucional. Não é porque ela começou num colégio com cara pintada que ela ia virar alguma coisa. Ela virou no momento em que o Quércia, o Lula, o Covas, as grandes lideranças tomaram a frente e organizaram a manifestação com o objetivo de encontrar uma saída para o próprio Collor. Encontrar uma saída para o próprio Collor, porque ele estava ficando isolado. Essas manifestações, elas têm esse problema. O número conta por quê? Porque o número vai decidir se vem um político conversar ou não. Então, em 2013, veio quem? A própria Dilma. Só que ela veio, propôs uma série de coisas, começou a realizar e o Congresso voltou atrás. Isso desmobilizou a juventude. A juventude se desmobilizou. Agora, é pior ainda, por quê? Porque o manifestante é anti-Dilma. Então, é mais difícil ainda ela vir conversar. Então, tem que ter um canal. Qual canal? Não está aparecendo. Por quê? Porque o líder da oposição é um covardão. Entendeu? Foi bonita. Foi bonita. Ele ficou lá em cima. Não, mas ó, peraí. Ele ficou lá em cima com a camiseta da coisa mais corrupta que existe no Brasil, que é a CBF. Você não usa uma camiseta da CBF para protestar contra a corrupção, porque a CBF é o exemplo da corrupção. Mas olha... Então, ele ficou lá em cima, escondido. Então, a população se sente como? A Marina sumiu. Fugiu do país. Sumiu, sumiu. A Dilma é atacada. O Aes, que era o líder da oposição, não lidera nada. O Fernando Henrique só finge de morto. Finge de morto, finge de morto. O Lula é mais morto do que a ministra. Isso que tudo não anda nessa hora. É, ele não está saindo de nada. Você começa a ver o quê? Você começa a ver uma população que os políticos estão esperando que ela canse. Ovelha sem pastão. É, o cansaço. Eles vão esperar pelo cansaço. E o cansaço vai vir. O cansaço vai vir. Vai depender do quê? Vai depender do custo de vida. Se o custo de vida crescer como está crescendo, a energia ganha do cansaço. Agora, se o custo de vida não crescer, o cansaço vem e acontece o que aconteceu em 2013. Esvazia as manifestações. Então, o número conta porque não tem canal. Porque se tivesse canal, 500 pessoas já era significativo. Entendeu? Não tem canal, precisa de um monte de gente. Agora, acho que a diferença, Paulo, de 2013 para o que aconteceu ontem é que 2013 parece que a causa, ela estava meio pulverizada, né? É que em 2013 o Paulo Francisco falou uma coisa interessante, meu filho. Pulverizado. Falou que era uma revolução do indivíduo. E no mundo todo estava com esse clima. Sendo isso, né? Uma revolução do indivíduo. As pessoas individualmente estavam saindo e se manifestando. Agora não. Agora é uma manifestação espontânea, porém ela não é individual. Ela tem um objetivo. Ela é uma manifestação que não é nem anticorrupção somente. Não, não é somente. Ela é uma manifestação contra a situação vigente. A corrupção no país sempre aconteceu, né? Pelo amor de Deus, o Brasil é um país muito corrupto, não tanto quanto o outro, mas tudo bem que a gente perde para países de ditadura. Vamos pegar o nosso caso. Não, então, peraí. Nosso caso. Tá, vou explicar o nosso caso. O que está acontecendo? O PT soube governar muito bem e para isso a gente tinha que tirar o chapéu para o PT porque ele deu um golpe de mestre quando ele governou por 10 anos fazendo a seguinte política. política, os muito ricos vão continuar muito ricos, vão ficar cada vez mais ricos e os pobres, muito pobres, vão ter algum benefício, vão ter algum ganho, vão ter uma melhoria de vida. E a classe média tá aí. Aí, porque a classe média paga a conta. Tá aí, mas o pobre paga. Alguém tem que pagar a conta. O pobre paga também. Mas sobre aquela coisa, Andrei... Peraí, peraí. Enquanto você... Tô falando. Enquanto você tá pagando a conta, Andrei, você tá conseguindo pagar a conta, é uma coisa. O que eu acho que tá acontecendo agora é isso assim. Quando você afeta os mais pobres e até os ricos, primeiro, falta de infraestrutura. A gente não tem infraestrutura para escoar a produção. O Brasil quebrou a infraestrutura. Falta de portos. Tudo. Falta de internet, falta de portos. A gente não tem energia o suficiente. Quando tem, é caro. A gente não tem mais água. Tô tendo problema de água. O lugar tá com enchente ou o lugar, como aqui em São Paulo, tá sem a água. Tudo subiu, como aí, por exemplo, o que acontece? Subiu a energia, vão subir todos os alimentos. A gente teve problema de produção também, subiram os alimentos. A Dilma foi na TV falar, é um problema pontual. Não é um problema pontual. Esse é o problema. Então, agora começou a afetar os pobres. O slogan do PT nesse novo governo é Brasil Pátria Educadora. É piada. Eu não, é uma piada? É ilumina. Eu não consegui entender o Brasil Pátria Educadora que começa. Porque foi a primeira vez que cortou o orçamento da educação. Cortou o orçamento da educação, o site do Fies. Tá dizendo que é problema do site do Fies pra não deixar que novas pessoas se inscrevam no Fies, pra não poder... Sem falar que inúmeras universidades federais... Estão paradas. Estão paradas. Foi retirada a verba. Foi retirada a verba. Os banheiros... Então, eles estão sem conseguir pagar... Não tem que pagar as empresas... Manutenção das empresas. Terceirizadas. Sim. Não tem água em algumas universidades, não tem luz. Não tem. Tá certo? E uma outra coisa que eu acho importante, só pra ressaltar essa precariedade que o governo do PT vem mostrando, é os direitos trabalhistas que foram retirados. E eu acho que uma coisa que a Fran disse com pertinência é justamente a ideia de que o povo ainda não sentiu na pele isso daí, né? Porque isso daí demora um tempo... Demora. ...pra que o indivíduo perceba na pele... Demora um tempo por duas questões, né, Andrei? Uma é que se você fica... Se está mais caro pra você contratar um trabalhador legalmente, você vai começar a ter menos emprego formal. Sim. Isso já é um problema sério. Então, daqui a alguns meses, a gente vai começar a ver esse problema. A gente não viu ainda, porque é muito recente. A segunda coisa, quando os benefícios do trabalhador começam a ser tirados, gente, isso afeta muito. Quando as famílias começarem a ser afetadas... Porque eu não consigo entender como que o PT conseguiu mexer nos direitos dos trabalhadores. Não iria mexer. Mas, gente, de onde que eles tiraram a ideia de que o INSS tem que dar lucro? Então, e uma outra coisa que eu acho importante ressaltar, né, é que os próprios petistas, alguns talvez, estejam descontentes com isso, porque a frase que marcou foi... A Dilma, ela disse, nos direitos dos trabalhadores... Ninguém mexe. Eu não mexo nem que a vaca tussa. É. A gente pode dizer que a vaca tossiu. É, tossiu. E continua tossindo, tá certo? Então, veja, é um governo... Não, ninguém esperava. É um governo que não agrada nem o seu próprio partido. Nem o seu próprio partido. Na atual circunstância, a melhor coisa que poderia ter acontecido para o partido PT, não para o Brasil, óbvio, mas para o partido PT, a melhor coisa que poderia ter acontecido é perder a eleição. Ah, sim. Porque aí essas medidas seriam tomadas com muito mais radicalidade pelo PMDB, pelo PSDB, que é especialista em fechar o país. E que... Mas o PSDB, que ao menos nesse aspecto, foi condizente com a sua proposta, porque o Aécio... Não, não. O Aécio dizia que era necessário realizar... Não, não. Mas o PSDB não é condizente com essa proposta. Não, não, não. Nesse aspecto, nesse aspecto foi condizente. Esse aspecto não vale. Por quê? Não vale, Paulo. Não, não vale. Foi condizente com a sua proposta nesse aspecto. Só deixa eu explicar minha posição. Porque o Aécio, nos debates ele dizia, vai ser necessário mexer nesses direitos. Vai ser necessário. Não, eu não mexo de jeito nenhum. E ela mexeu. Não, tem duas coisas que você falou. Então veja, aquilo que ela prometeu, ela não fez. Não, mas aí é a questão... Ela dizia que o país entraria em arrocho se o PSDB ganhasse. E o país está em arrocho. Para o nosso filósofo, a discussão tem que ser outra. Nossa discussão tem que ser uma discussão em filosofia política. Em filosofia política, os dois partidos são partidos de trabalhadores. Um é partido social-democrata. O outro é partido dos trabalhadores. Quando o partido social-democrata, por princípio, ele trai os trabalhadores na sua proposta, um é hipócrita e o outro é sacana. Você sabe que os outros países... Eu não quero polarizar a discussão pelo PSDB-PT. Não, mas peraí. É o seguinte, nós caminhamos para uma situação em filosofia política no Brasil que é a descaracterização das siglas. Exato. O DEM poderia estar propondo um arrocho. O PMDB poderia estar propondo um arrocho. Mas o PSDB jamais. Mas, Paulo, de forma estranha até, sabe por quê? Os outros países, eles estão indo à contramão disso. Do quê? Os outros, de fazer arrocho ao direito trabalhista. Eles estão aumentando cada vez mais os direitos trabalhistas, inclusive seguros e empregos de muitos meses e países que estão em crise. Eu não sei, Paulo. Agora, assim, por quê? A França... A França não. Eles estão tirando... Mas é porque eles estão tirando dinheiro de outros lugares para conseguir manter esses direitos trabalhistas. Aqui no Brasil, não está se comentando isso. Não, mas por uma razão óbvia. Esses países são países onde a população velha conta, conta voto e conta influência. Esses países não podem abrir mão dos seus direitos trabalhistas conquistados há anos, de uma hora para a outra, principalmente porque eles já vieram de uma onda conservadora. Eles estão saindo de uma onda conservadora e pegando uma recessão. Mas você acha que é por isso que não se coloca essa discussão aqui no Brasil? Quer dizer, eu... Eu vi o debate que ninguém falava assim, não, gente, pelo amor de Deus, não se mexe nos direitos dos trabalhadores porque a gente vai dar um jeito, seja tirando de outro lugar o dinheiro ou não, a gente não mexe. Não, aqui estava tudo assim, como mexer menos nos direitos dos trabalhadores? Nós estamos encalacrados, por quê? Porque nós somos vítimas de dois partidos que têm nome falso. O Partido dos Trabalhadores não defende os trabalhadores e o Partido Social Democrata defende tudo. Não sou. O Partido Social Democrata mexe no direito dos trabalhadores. Mas o PSDB mexeu antes. Não, independente, independente. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, nós não estamos num debate, nós não estamos num debate, nós estamos no mesmo ciclo. Esses dois partidos, eles são frutos do PMDB, eles nasceram dentro da oposição e eles vêm pelo mesmo ciclo. Só que os dois se transformaram em partidos conservadores. Nenhum deles nos defende. Eu acho que é importante a gente pontuar essa discussão que nós estamos fazendo em relação aos partidos, porque, de alguma maneira, é necessário um encaminhamento da voz das ruas ao Congresso, de alguma maneira. O que a gente esperaria seria isso. Um ajuste, porque não é possível um país de democracia partidária ter alguma mudança sem os partidos. Eu quero te perguntar uma coisa. Mas eu já vou, Paulo. Só para entender, porque eu acho que, se num primeiro momento, 2013, nós tivemos essa passeata, as manifestações que davam tiro para todo lado, se ontem parece que as demandas já foram previamente canalizadas, o que o povo quer. Então, de alguma maneira, é necessário que o povo possa articular isso com algum partido, porque senão não há coro, não há como atingir o Planalto. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você hoje tivesse que ligar, se você estivesse nas manifestações e fosse uma das lideranças da manifestação, lideranças que estão aparecendo, as pequenas lideranças aí que estão aparecendo, porque não vão ser lideranças, não são pessoas políticas. Se você tivesse que ligar hoje para um político, para quem você ligaria? Olha, veja só, por que eu estou te perguntando isso? Porque quando o Collor foi denunciado, a secretária do Collor que o denunciou ligou para três políticos. Ela diretamente ligou para três políticos e eles a atenderam. Ela ligou para o Mário Covas, ela ligou para o Eduardo Suplicy e ela ligou, se não me engano, se não era para o Montoro, era para alguém do... Era uma figura do PMDB. Mas ela pôde ligar, ou seja, havia uma confiança do cidadão brasileiro no político, um problema, entendeu? Hoje a gente tem um hiato. Hoje, eu conheço, eu tenho políticos, meus amigos, amigos, amigos meus. Que não te atendem. Que não me atendem. Que não me atendem. Não, é geral isso. Quer dizer, nós estamos completamente... Numa poria, né? Numa poria, um rosto sem saída. Nós estamos completamente numa situação de crise do sistema partidário. Eu também acho. Que já vem de 2013. Sim. Porque não tem um elo político para que essas manifestações ganhem um foro. Gente, vamos falar um negócio. A gente está falando de números, a gente começou falando de números aqui, mas se você pensar que o país não estava dividido, o país está dividido em três pedaços, não em dois. Por quê? Um terço da população não votou em nenhum dos dois candidatos no segundo túnel. E não foi à toa. O que a gente ouvia, o que a gente ouve de todas as pessoas é assim, eu não tenho candidato, não tenho alguém que me represente. O Aécio perdeu por brancos e nulos. Isso é significativo. Não, é muito significativo. Quando você chega num país onde você fala assim, eu tenho quantos candidatos de presidência, oito? Seis, oito? São muitos e você fala assim, nenhum... Relevantes os dois. Mas você fala assim, nenhum deles me representa. É. Pensa bem, um milhão de pessoas na rua ontem. Um milhão de pessoas na rua ontem. Quantas pessoas que estavam ali, que não tem representante político. Não, de todas as pessoas que eu conheço dali, era essa a grande reclamação. Então, a fala do ministro ontem, a fala do ministro da Justiça, é errada. É uma fala errada. A fala dele foi que a maioria das pessoas que estão ali... Votaram no Aécio. São eleitores da oposição. Oposição, na verdade. Marina ou Aécio. Não votaram na Dilma. Isso é ridículo. Os números desmentem ele por quê? Desmentem. Desmentem ele. Se o segundo turno, se o branco e o nulo ganhou do Aécio, como você pode ter uma manifestação de um milhão eleitor do Aécio? Mas independente disso, independente de quem são os eleitores, primeiro, não houve nenhuma pesquisa ali que possa comprovar quem votou em quem. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a presidente está eleita, eu tenho o direito de manifestar independente de quem eu voto em dia. Não, não, quanto a isso ele foi legítimo. Ele deu legitimidade para ele. Sim, sim. Agora, o que eu vejo é que essa discussão, ela mais faz surgir uma certa dicotomia no país de nós contra eles. Sim. Então, veja, isso daí é alguma coisa. E quando faz essa divisão do nós contra eles, nós os pobres, os bons. Eles os ricos, os maus. Então, é como se nós... Mas peraí, peraí, peraí. Isso é uma leitura. Sim. Essa leitura valia até pouco tempo. Essa leitura não vale mais hoje. Não vale. A hegemonia da conversa na TV é o contrário. Mas ao fazer essa divisão, esses valores, eles se associam a essas classes. Ó, agora, eu quero... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Não, não, não. Não, Paulo, só um minuto. Eu quero falar uma coisa. Isso daí estava valendo até pouco tempo. A discussão dos meios de comunicação equipara. Equipara. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Juridicamente, a gente, lógico, não pode falar em impeachment. Né? Pelo menos, por enquanto, com o que apareceu. Sabe o que está aparecendo? Para que essa terceira ponta não ganhe voz o suficiente, me parece que existe um jogo dos dois lados, dos dois lados políticos... Para minar a própria... Para dizer o seguinte, existe um complô e querem tirar a Dilma, querem acabar com a democracia, querem fazer... Ninguém está... Os partidos estão tentando jogar isso. Seja na imprensa, alimentando a internet, com blogueiros, blogs... Isso sempre acontece na história... Andrei, por que o PT e por que os outros partidos que são oposição estão falando em impeachment? O que deu na cabeça da presidente de falar sobre impeachment? Ela não tem nem que falar sobre isso. Na verdade, isso sempre... No Brasil, a gente acha que isso está acontecendo agora. Em 1999, se pensava no impeachment do Fernando Henrique. Do Viajando Henrique 14. Da Telebrás, aquela história toda. Então, como que o PT leu isso? Necessidade do impeachment. E olha que foi um momento, uma euforia pós-eleição. O que a gente está vivendo. E o PSDB dizia que o PT estava tentando dar um golpe. E veja, essa mesma estrutura, ela se manifestou ontem. Ou seja, a leitura que o PT faz é que, olha, um golpe está posto. Então, é isso que eu quis dizer. Principalmente os mais radicais. Sim. O golpe está posto. Sim, sim. Quem inventou essa história de golpe não foi a oposição. Eu também acho. Não foi a direita. Eu também acho que o PT confessou. Não foi os conservadores. Não foi a oposição de direita nem a oposição de esquerda. A oposição de esquerda nem conta, mas é pequena. Mas não foi. Quem inventou essa história de golpe e inventou ideologicamente, mentirosamente, foi o PT. Sim. Só que a direita é tão burra no Brasil que ela engoliu essa história e está reproduzindo essa história. Ela pede intervenção militar. Sim, mas é um grupo muito pequeno. Mas não importa. Um grupo muito pequeno. Mas o grupo que pede, o grupo que fala de golpe no PT também é pequeno. Não importa. O que importa é o seguinte. O que importa é que, como você não tem políticos envolvidos, o discurso ideológico salta. Porque a população que está conversando é a população que não tem compromisso com o voto. Então, o discurso ideológico vem porque você pode falar qualquer coisa. Quando entra o político, o discurso ideológico baixa e o discurso pragmático melhora. Porque aí o político é aquele cara que vai encaminhar a proposta. Então, nós estamos vivendo aquele momento onde vale qualquer coisa. Sai um maluco na rua, gritando por intervenção militar constitucional, ele é ouvido. Sai um babaca da universidade dizendo que os mariners estão aí na praia de Santos para invadir, porque o Obama mandou invadir o Brasil, ele é ouvido também. É a loucura total. Agora, a hora que entra a política, a hora que entra o político... É o técnico. O técnico, porque aí ele vai dizer, então, onde está o político? Não tem, por quê? Um dia a gente fez uma entrevista, quando estava começando toda essa conversa aí, da dissidência, as primeiras dissidências do PT depois de 2005. Fizemos uma entrevista com o... Aqui na Hora da Coruja com o... Do Janásio? Não, com o Hélio Biculto. Ah, com o Hélio Biculto. O Hélio Biculto estava falando assim pra gente. Paulo, fala o nome de um ministro pra mim. Nós não conseguimos falar. É verdade, eu lembro disso. O PT foi tão inexpressivo nos seus governos, que a gente não lembrava do nome de um ministro. O Hélio Biculto estava dizendo a seguinte coisa pra nós. Eu fui fundador desse partido. Esse partido era conhecido por ter nomes. Agora ele tem o quê? Entendeu? Ele tem o quê? A gente não lembra. Quem que é o... A gente lembra do ministro da Justiça, né? Porque ele está toda hora na televisão ocupando o lugar da Dilma. Mas fora ele, quem que você lembra? Nem dá tempo de lembrar, né, Paula? A troca está tão... Nem dá tempo, eles trocam. A troca está tão grande. Mas eles sempre trocaram. Só que a diferença é que agora eles trocam por quê? Eles trocam agora porque todo dia eles são denunciados, porra. Bicho, isso que é triste. Porque o duro, não é o duro, não é o duro de você roubar. O duro é quando você é tão ruim, quando você não sabe roubar. Não, eu também acho. Não, é porque você... O problema não é roubar, é roubar não poder carregar, né? É, mas é. Nossas avós falavam isso, né? Não, mas você sabe o que é o problema, Paula? Quando você rouba e carrega é pouco. Mas quando você rouba e você não pode carregar, você tem que devolver o roubo. O cara liga pra você, pro seu banco na Suíça, e fala assim, vou devolver. Aí o cara devolve, Andrei, inteiro. Era tanto que ele não gastou. Ele não podia gastar. Agora fala pra mim. Outra coisa, outra coisa. Ele devolve inteiro por quê? Por que ele não gastou? Isso é uma outra questão também. Aonde ele vai gastar? Será que esse dinheiro é dele? Ou esse dinheiro tá reservado pra campanha política do próprio partido que deixou ele roubar? Porque é muito pra uma pessoa só. Entendeu? E o sujeito não gastar com nada. Então isso contaminou, isso contaminou o nosso sistema todo. E a sensação que eu tenho, Andrei, é de que a oposição e a situação, elas conversam em conversa de cúpula e nos traem. Nos traem tranquilamente. A hora que eu olho pro político gosta de voto. Político gosta de voto porque ele vive de voto. Quando um político não desce pra uma manifestação atrás do voto, tem coisa. Olha, eu quero que a gente comece sobre isso. O Aécio não descer. Então, eu quero que a gente comece sobre isso. É muito ativo. Andrei, eu quero que você fale. O que o Aécio, só pra trazer aqui o que ele escreveu na Folha hoje, o que ele alega não ter descido justamente pra dar aos manifestantes um certo protagonismo. Mas, gente, veja, se o sujeito, de fato, veja, o Aécio ainda, nessas manifestações, ele ainda é bem-vindo. Ele ainda é bem-vindo. Ele ainda é bem-vindo. E por que que não faz a articulação? Ele pode fazer. Não pode. Eu queria que a gente conversasse sobre isso. A questão que eu coloco é por que não faz a articulação? Não pode fazer. Não pode. É por que que não faz a articulação? Então, eu quero que a gente comece sobre isso aí. Quando um cara da União Ruralista, que atirava em trabalhador, sai na rua, qualquer um pode ir pra rua. Mas eu quero que a gente fale o seguinte... Quando um calhado vai pra rua, qualquer um pode ir pra rua. Aconteceu um fato estranho, Andrei, com essa questão de a Dilma não foi denunciada nessa questão da Petrobras, sendo que ela estava participando de tudo ali durante sete anos na Petrobras, participando de todos os contratos e tudo mais. Tem que investigar, no mínimo, por negligência. No mínimo, né? Pô, lógico. Numa situação como essa, se sabe, tem que investigar porque sabe. E se não sabe... Tem que investigar porque não sabe, pô. Que gestão é essa que as coisas estão acontecendo embaixo das minhas barbas e eu não consigo ver o que está acontecendo na minha cozinha? Eu também acho. Olha, se eu não consigo organizar o que está acontecendo na minha cozinha, como é que eu vou organizar um país enorme como esse? Agora, veja, eu acho que o Brasil, ele tem um... Quando eu falo o Brasil, eu estou pensando nessa discussão política. Existe um problema moral aí, muito grande, né? Falta pro político a vergonha na cara. Então, veja, vergonha na cara é um valor isso, você ter vergonha. De dizer, olha, eu errei e eu quero rearticular isso. Falta isso. Por exemplo, olha só... Acho que a questão da vergonha é uma questão ocidental, filosófica, né? Além da política. Pois é, pois é. É interessante porque eu vi um desses que estão devolvendo aí as fortunas. A maneira como ele discursa... É parlamentar. O discurso dele é como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, tá certo? Porque ele está devolvendo dinheiro. Porque está resolvido, e no Brasil, então eu roubo. E aí, se me pegarem, eu devolvo. Se eu não pegar, eu desfruto. Então, veja. Mas eu acho que é uma questão filosófica aí, Andrei. Tem uma questão filosófica aí importante, que é a maneira como você expõe a sua narrativa. A narrativa aí, quando uma narrativa se transverte de técnica, num mundo onde a técnica... Nosso mundo ocidental é um mundo da técnica. Os sofistas já diziam isso, né? O arte do discurso, a técnica do discurso. Mas, não, estou falando assim. O nosso mundo é um mundo da técnica. A técnica é bem-vinda. Eu não sei se você nota assim, quando uma máquina da prefeitura vai fazer um buraco. As pessoas param e ficam assistindo a máquina. É um espetáculo. É como se fosse um evento. É um evento. Um buraco. A técnica é uma expressão da ciência e a ciência é um deus do nosso período. Então, quando você tem uma narrativa que... Não a técnica da narrativa, mas quando você tem uma narrativa que demonstra uma técnica, as pessoas prestam atenção. Futebol. O jogo mais vagabundo do mundo. Quando comentado por pessoas que começam a fazer do jogo uma grande estratégia, é assistido. Então, esses caras, eles dominam uma técnica de contar como eles esconderam o dinheiro, como eles roubaram. Isso é fascinante. E aí, eles pegam, põem uma gravata e um terno, e eles aparecem contando como que eles puderam enganar. Uma imagem para a literatura, né? Isso dá. Isso fica... Isso é fascinante. Você vê que eles... Tanto é que a audiência das TVs... Sim. Eu vou lá em cima. Sim, mas o mais interessante disso é que eles passam, assim, a imagem de estrategistas. De estrategistas, de pessoas que conseguiram ludibriar a população toda. Tanto é que eles se vestem de terno e gravata, alguns deles vão até maquiados para fazer o espetáculo. O japonês que deu a última declaração, André, ele falou assim, nós continuamos a operação toda, mesmo após a denúncia da operação Lava Jato. Aí o cara falou, por que vocês continuaram? Ele falou, porque nós tínhamos toda a informação de que a operação não iria nos atingir. Então, foi um erro técnico. Ele está revelando um erro técnico. De modo que ele está revelando a seguinte coisa, na próxima vez, vocês eliminem esse erro. Isso é significativo, André, porque um dia, quando o Collor saiu do país, foi expulso do país, foi lá para os Estados Unidos, sei lá onde ele foi. Um belo dia ele deu uma entrevista numa televisão pequena, à noite, madrugada, eu peguei o Collor e deu uma entrevista. Foi o Fernando Collor, pensei que tinha morrido, isso é desgraçado. Está aí de novo? Está, ele estava dando uma entrevista. E o Lula estava começando a despontar nas pesquisas, como possível, depois de duas derrotas, três derrotas, uma vitória. E aí o cara falou assim, você que já foi presidente, já foi cassado, qual o conselho que você daria para o Lula, agora, como ele está às vésperas de ganhar uma eleição, em 2004, eu acho, ele falou assim, o congresso, eu menosprezei a capacidade do congresso de se voltar contra mim. Em outras palavras, ele estava dizendo a seguinte coisa, eu esqueci de comprar o congresso, porra, não articulei, entendeu? E você não acha que todo esse problema do PT... Quer dizer, técnica, ele deu uma explicação técnica. Você não acha que todo esse problema do PT piorou? E o Lula seguiu o caminho muito bem. Então, mas então, é isso que eu ia falar, vocês não acham... O Lula é um cara que não vê, ele só ouve, ele ouviu, ele aprende. Vocês não acham que todo esse problema do PT se agravou depois que o José Dirceu foi afastado de todo isso, porque ele tinha um congresso na mão, ele sabia articular. Mas veja, mas essa articulação perversa, eu acho vergonhosa, vergonhosa, é alguma coisa que é surreal, né? Então, na verdade, nós estamos aqui discutindo, né? Ontem, eu estava na Paulista e muita gente na Paulista. Falando nisso, nós temos fotos do André na Paulista. Pois é, a gente vai ver. O André é nosso correspondente aqui do Hora da Cruz. O André esteve na Paulista. Sim, eu estive na Paulista. Ele está comendo aí os irmãos dele. Não, é, mas não sei... Fala sério. É um canibalismo, um canibalismo. Não, você sabe o que ele fez hoje, né? Falou assim, eu vou comer esses amendoimzinhos aqui, você está caindo fora da coxinha. Não quis cometer um ato de canibalismo. Sobrou para mim comer quibe e coxinha aqui, né? Não, não, eu vou comer sim, comer o quibe. E você não acha que agora, daqui para frente, o Congresso vai começar a emperrar... Esse quibe aqui está marrom, que nem o Lula. Você não acha que o Congresso vai começar a emperrar tudo o que for tentar passar no Congresso para ver se consegue arrancar alguma coisa do que foi feito? Você viu outra bobagem de nós que nós cometemos? Nós filósofos, não estou falando de pessoa que não estuda, nós que estudamos filosofia política e prestamos atenção no negócio, cometemos uma bobagem de estarmos conversando aqui sobre PT e PSDB. Quando o Congresso é governado pelo PMDB, que é um grupo grande, fisiológico, que teve a coragem. O Temer foi na televisão e dizia o seguinte, nós vamos para o melhor do Brasil. Ele fala tudo de soquinho, não é? Ele falou isso, quer dizer, o que é o melhor do Brasil? Nós vamos para qualquer lugar que for o melhor para nós. Isso é o melhor do Brasil. Para onde a banda soca. Ou seja, agora é o seguinte, tem tantas pessoas na rua. Então, para te apoiar, meu amigo, eu quero mais. Só que tem um problema, o PT não tem mais para dar. Porque está cortando gastos e a Petrobras está encruzilhada. A não ser que o PT tenha uma outra estatal, uma outra coisa para tirar. Porque diz o Francisco Wefford, que foi presidente do PT. O Francisco Wefford foi presidente do PT. O Francisco Wefford disse o seguinte, o PT é um lenço... Veja só, não estou falando de um cara que veio... Não, o Francisco Wefford foi presidente do PT. Ele não foi um militante qualquer, ele foi presidente. Ele saiu da presidência do PT e pediu licença para sair. Ele não saiu obrigado, ele pediu licença. Ele falou, Lula, eu posso sair? Saiu, porque o Fernando Henrique, meu amigo, convidou eu para ser ministro. Eu posso? Não, pode ir. Ele foi. Ele falou a seguinte coisa. A imagem é muito boa. Ele falou assim, o PT é uma caixinha de lenço. Caixa de lenço. Você puxa um, nunca vem um. Vem um monte daquele lenço. Que é uma desgraça, que a caixa do lenço acaba no instante, né? Pois é. Então ele falou assim, você puxou uma corrupção no PT, nunca vem uma. Vem um monte. O Francisco Wefford fez essa imagem. Não é um inimigo. É um cara que teve um carinho porque construiu o partido. E um partido que era visto como apoteose da ética, apoteose da moral. Bom, eu que frequentei o partido. Brasileiro se sente traído, na verdade. Isso é lógico, André. Eu que vim do MDB para o PMDB e depois tive um estágio no PT, eu sei muito bem com quem que eu lidei. Então eu sei muito bem como é que funciona. Você não vai falar para mim que corrupção apareceu no PT, porque eu conheço Jacob Itar e outros sindicalistas que foram denunciados muito antes. Aquela mulher, a dona Flor e os seus dois maridos, foi prefeita de Fortaleza. Ela tinha um marido que era o atual e o outro era o marido que era secreto. Ela empregou os dois. Empregava os dois. Entendeu? O PT já vem sendo denunciado há muito tempo. Só que a coisa apareceu na presidência da república. Isso que apareceu na presidência da república, com o mensalão. Aí a população perdoou. Não, o Lula é um cara bonito. O da Tena. O Lula é meu amigo. Então perdoou. Vamos perdoar vocês. Vocês roubaram, a gente vai perdoar. Aí o PT falou assim, vocês perdoaram? Então nós vamos foder vocês. Vocês perdoaram? Agora nós vamos foder. E começou tudo de novo. Começaram tudo de novo, Andrei. Os caras não têm limite. Não tem limite. Na verdade, nenhum tipo de corrupção já é o além do limite. O limite moral. Justamente porque política sem moral, sem vínculo com a moral, torna-se uma espécie de empreendimento perverso. O PT construiu a política de esquerda no Brasil. E destruiu a política de esquerda no Brasil. Entendeu? O PT é aquele cara... Não dá. O PT é aquele cara que faz o gol e depois, aos 45 minutos, ele faz de cabeça contra. É isso que é o PT. O PT conseguiu dilacerar a esperança do brasileiro. Quem que foi? Conseguiu dilacerar a esperança política do brasileiro. Você tem coragem de sair na rua e falar, eu estou de esquerda? Não, né? Se você for identificado. Agora o PSOL, por exemplo, fica aí lambendo a bunda dos petistas, porra. Foram fazer passeata com eles. De forma estranha. O PSOL, que é um partido que... Do ponto de vista individual, os caras são sérios. Sérios, sérios. São bons, são honestos. E veja, eu não concordo com a ideologia do PSOL. Nem eu. Mas... É a mesma coisa que eu. Não concordo. É a mesma coisa que eu. Mas... Mas do ponto de vista individual... Aquilo que diz respeito à moral, quando eu vejo alguma coisa acontecendo no Senado, eu pergunto, mas não tem ninguém do PSOL aí? Porque eles enfrentam, eles falam. Não só. Mas sexta-feira, eles estavam com uma petralha no meio da rua. Guarapiranga. 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 Guarapiranga, que é um problema nosso particular. A única pessoa que eu vejo falar a favor de Guarapiranga é o Ivo Valente. A única pessoa que eu vejo junto com os professores é o Genase. Então, do ponto de vista técnico, eles fazem o mesmo serviço que o PT fazia no passado. Tudo bem. Então, vamos tirar a ideologia de lado. Deixa a doutrina de lado. Vamos pegar o serviço técnico. É bom. Aí, aparece essa menina, a Luciana Gerro, com foto lá em Cuba. Porra, deixa de ser tonta, menina. Sabe? Deixa de ser tonta. Você faz um bom serviço, faz um serviço de oposição. Precisa ficar idolatrando um negócio que não vale mais nada. Manda ela viajar, né? Conversar com o Maduro também. Manda conversar com o Maduro. São todos amigos. E também tem outra coisa, né? Porque Cuba virou um negócio fantástico. Porque é socialista para uns e para outros não é. Porque o Obama está lá dentro. Isso também virou um negócio surrealista também. Sabe? Nós estamos vivendo um negócio onde a fantasia está criando a fantasia. Mas eu acho que é uma tentativa de calar a boca de algo das pessoas, pelo menos, que estão tentando fazer alguma coisa diferente. Sem dúvida, no Brasil, nós vivemos uma geração de políticos muito ruins. É, a gente está no caso de políticos muito ruins. Não sabem articular com a população. Não sabem se aproximar. Não representam a população. Você quer ver um político fantástico? Um político fantástico que comete esse erro ideológico? O Jão Willis. Ele não precisa ficar idolatrando Cuba. Ele não precisa. Ele é um cara que defende as minorias, defende corretamente. Às vezes é atacado por elas. Não tem voto ideológico. Ele tem voto das minorias. Ele é inteligente. Sim, mas eu... Ele é inteligente. Aí ele pega e se submete à doutrina. É como se fosse necessário. O sujeito só tem credencial política se ele abraça o fidel e diz que sou de esquerda. Veja, eu vou te dar um exemplo, claro. Na filosofia, se você falar que você não é de esquerda, você é burro. E também tem os rótulos, né? Para você entrar no lugar. Por exemplo, eu fui num congresso de filosofia que o indivíduo faz uma leitura do Pascal a partir de referenciais marxistas. Porque ele achava que a leitura que ele faz do Pascal só teria validade se fosse a partir dos referenciais marxistas. Sim. Isso foi uma moda no passado. Então, veja, de alguma maneira, a política só é pensada, a filosofia só é pensada a partir de um repertório que não deu certo. Pelo menos que não vem dando certo. Por que a gente fala que o André é coxinha? Porque quem foi o orientador do André, né? Foi o Pondê, mandou um abraço para o Pondê. Mandou um abraço para o Pondê. Na verdade, hoje foi interessante, não sei se o Paulo e a Fran chegaram a ver, hoje teve um artigo sobre filosofia, um artigo que destoava um pouco do resto do jornal, sobre filosofia. Eu achei muito interessante a discussão sobre filosofia com o Pondê elaborando o jornal. Você sabe que um dos problemas da filosofia no Brasil, isso não é no exterior, não. É brasileiro isso, meio francês. Essa ideia de que a visão política batiza a filosofia. Sim, sim. Como se o indivíduo que não reza o mantra, ele não tem credencial moral, não tem credencial acadêmica. Não, não, não. Estou falando uma coisa anterior a isso. Estou falando assim, a visão sobre a polis, a posição sobre a polis é uma concepção de mundo que abarca a filosofia, quando na verdade é o oposto. Mas, Paulo, a filosofia é que abarca uma visão sobre a polis. Não, mas isso talvez pelo motivo de que o brasileiro é muito politizado. Todo mundo tem uma opinião política, todo mundo tem... Aqui se participa muito. Sim, os professores estrangeiros dizem isso para a gente. Os estrangeiros dizem isso para a gente, o que vocês estão discutindo no Facebook do negócio de política? Eles não já foram. A gente é muito politizado. Mesmo em países onde há confrontos, a politização não é tão intensa quanto aqui. A politização nossa é quase que argentina. É isso que eu ia falar. É quase que argentina. É quase que argentina. É próxima de uma politização argentina. Eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre reforma política. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Eu acho que ninguém está falando sobre isso. Agora é para tentar, né? Agora sim. Porque agora, né? Agora, né? Depois de 14 anos, vem vindo essa história para... Mas, Paulo, naqueles termos, eles estão discutindo coisas que já ninguém mais discute há 20 anos. Quer dizer, as coisas... O Brasil está chegando devagar. A gente tem que pensar um país, tem que pensar em aprimorar a democracia. Já a partir do que está acontecendo agora, né? Agora, tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, antes que eu me esqueça. Tem um detalhe muito importante. Mas muito importante mesmo, que as pessoas estão negligenciando. Até muito pouco tempo, nossas informações eram muito qualificadas. Muito qualificadas. Por quê? Você tinha meia dúzia de jornais que, por mais conservadores que eles fossem, você tinha um editor, sabe? Um editor que era uma pessoa pública, tinha uma responsabilidade pública, sabe? Como eu sou uma pessoa pública, eu sou um professor, eu tenho responsabilidade. Agora, a internet fez o quê? Ela permitiu que qualquer um falasse qualquer coisa. E, num país como o nosso, sem educação, qualquer um falar qualquer coisa e a juventude não saber triar, é uma coisa muito problemática. Então, você vai tendo um confronto, uma coisa assim, a ponto da Folha, por 250 mil ontem. 210 mil. Hã? 210 mil. 210 mil numa manifestação que se tivesse um... Aquilo é falta de editoria. Quem vai levar a sério o Datafone agora, né? Sabe, aquilo é falta de editoria. Você tem milhares, você tem centenas de teses hoje na universidade, onde a banca não leu a tese do cara. Você tem centenas de teses hoje, Fran, que é Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe, o cara cola e põe lá e comenta uma frase. Você está vivendo uma situação no Brasil de desescolarização e de contra-informação, que a Argentina não tem. Que a Argentina não tem. Você percebe que aqui, qualquer um fala qualquer coisa, qualquer um manipula. Hoje, aqui com o Fábio, na hora que eu cheguei aqui na TV, o Fábio me mostrou cinco fotos manipuladas na internet que eu engoli, que eu engoli. E olha que eu checo, hein? Eu pego foto, checo e vou e volto e faço. Para eu publicar uma foto na internet, demora. Eu não vou... Eu engoli. Ele mostrou para mim fotos, assim, o Fábio, está vendo? Isso aqui não é uma foto dessa manifestação. Então, você veja os meios de comunicação que nós, hoje, achamos que nós dominamos, estão nos dominando. Não é essas seis famílias que dominam a imprensa brasileira, como o PT diz, não. Somos nós mesmos que estamos criando uma mentira em cima da mentira. E a gente está consumindo isso assustadoramente, acriticamente, Fran. Coisas pequenas na internet. Eu tenho medo disso. Coisas pequenas na internet. Eu já caí nisso algumas vezes, lógico. Estão virando bola de neve. Estão virando bola de neve. Bola de neve. Um caso circunstancial, mas que, de alguma maneira, figura o que você está falando, Paulo, foi o que aconteceu com uma mulher, acho que na Baixada Santista, que ela foi... Foi linchada. Foi linchada e faz... Uma bruxa. Como bruxa, ela foi morta em função de uma notícia na internet. Então, veja, eu acho que o que o Paulo aponta é que, quando um país não escolarizado torna-se politizado, a gente tem um problema. Esse é o problema filosófico. É isso que eu acho que o Paulo está trazendo e é um fato. Por quê? Porque as posições políticas podem ser assumidas a partir de um viés do confronto, da violência. Porque quando não tem argumento, o que sobra? Porque veja, a pancadaria. Porque veja, Andrei, nós não estamos vivendo uma situação de confronto entre narrativas escritas, que demandam uma temporalidade. Sim, uma fixidez da linguagem. Não, é um diz que me diz. Não, não, nós estamos vivendo a época da narrativa imagética. A imagem me ganha e eu sou tentado a reproduzi-la. Então, a figura do sujeito... E tem que ser rápido, porque senão eu não estou participando da... Tem um filósofo chamado Groys, que trabalha na universidade, onde trabalha o Peter Slotertike. Ele tem alguns livros traduzidos no Brasil. O Groys é um filósofo da arte. Ela é russo e trabalha na Alemanha. Ele diz a seguinte coisa, que a figura do sujeito está desaparecendo... Isso é uma outra interpretação do fim do sujeito. Vem várias interpretações. A figura do sujeito está desaparecendo à medida que ele não é um elemento que produz informação ou critica informação, mas ele é apenas um canal pelo qual a informação passa. Só que essa informação, ela é completamente... Ninguém mais sabe de onde ela vem e quem a produziu não sabe que ela era falsa também, porque ela já foi emitida por um outro canal. O sujeito quase é histórico. Exato. Então, você tem o quê? Você tem um conjunto de pessoas... Porque, veja, não existe mais ninguém não conectado na internet. Não existe mais. Até o André, que não tem Facebook, fica conectado na internet. Não existe mais quem receba informação fora desse âmbito. A TV reproduz a internet. É o contrário. Não vai pensar que a internet reproduz a TV. É o contrário. A internet que está reproduzindo... A TV que está reproduzindo a internet. Então, você está o quê? Você está produzindo o quê? Você tem centros de produção de mentira na internet que o próprio centro de produção de mentira cai na própria mentira. Eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu inventei uma mentira. Eu estava na Universidade Federal de São Carlos. Inventei uma mentira no restaurante universitário. Na universidade. Vai ter greve. Vai ter greve. Inventei essa mentira. Sei lá porque que inventei, mas moleque. Inventei. Contei para os caras da esquerda lá, da Convergência Socialista e tal. Passado. Bom, aí depois, semana seguinte, eu fui lá e escutei a notícia da greve. Fui embora para a minha casa. Tomei pau nas matérias. Não teve greve nenhuma. Fui eu que tinha inventado aquela porra, daquela mentira. Depois ela voltou para mim e eu acreditei. E um monte de gente acreditou. Mas eu não podia... Entendeu? Tomei pau, porra. Tomei pau porque eu inventei a mentira. Era isso. Porque aquele mundinho aí não tinha um... Quem que é isso? Já não. Entendeu? É a internet. Ela parece grande, mas ela é pequena. E a coisa se reproduz com uma facilidade incrível, Andrei. Então você conta uma mentira, ela vai e volta para você e você a repassa. E o teu instrumento crítico não é a leitura, porque não tem um texto, é o visual. Mas não é só isso, Paulo. Entendeu? Então o visual já passa mais depressa. Se você precisa da rapidez, você não tem a reflexão. Não, não. Eu sei, mas estou falando assim, que o visual se associa a essa rapidez. Se fosse para você ler... E aí a gente teve um show disso em todas as manifestações, né? Ah, sim. Umas foram engraçadas e outras que são até difíceis. Sim, hoje, na hora que eu cheguei na TV, o Fábio pediu para eu fazer um Flix News exatamente sobre as imagens que o PT está usando na sua página. Que são imagens que ele... Para dizer que é dessas manifestações e que são... Sim, para tentar descaracterizar as manifestações. Mas não é maldade só. Tem maldade, mas tem também bobagem. Do tipo assim, não está entendendo o que está acontecendo. Eu entrei na página do PT, tem inúmeras imagens lá que são absolutamente tendenciosas. Outra coisa. Quando você olha, você já é levado a ser tendencioso também. Outra coisa. Pensa bem. Se um jornalista ou um professor qualquer, todo dia, ele conta a mesma história por diversos ângulos, ou seja, o governo está sempre errado, ele está mentindo. Não. Né? Porque o governo não está sempre errado. Ninguém pode errar sempre. Entendeu? A gente nem consegue errar. Ninguém consegue errar sempre. Nem um relógio parado. Então, veja. Esse mínimo cálculo de probabilidade, a internet diluiu. Porque antes a gente falava, não, né? A política do interior, o estado de São Paulo e tal, que eu participei do jornal do interior, a gente falava, pô, fulano e tal. Toda vez que a gente vai na Câmara, ele fala que o outro político não presta. Então, um belo dia, ele vai errar, porque o outro político pode não prestar, mas um dia ele acerta. Lógico. Agora não mais. Você tem um monte de gente que passa o dia inteiro achando que a Dilma sempre erra, que o Lula sempre erra, que o Aécio sempre erra. Ou seja, não é possível isso, Fran. Não é possível. Você não pode dar dois mil tiros num alvo e errar todos. É razão. A probabilidade não permite. É razão. Gente, a nossa cerveja acabou, então eu acho que eu vou encerrar aqui o... E as fotos? Vamos passar, então, umas fotos? Vamos ver umas fotos? Não, não tem tempo de a gente ver umas fotos, porque o Andrei tirou foto tão caprichadinha. Vamos ver umas fotos? Você foi dentro do metrô. Dentro do metrô. É o pessoal chegando no Trianon, né? Pra mais ou menos aí, era umas três horas da tarde. O pessoal ainda tava chegando. Olha o Andrei de coxinha! Olha o Andrei de coxinha! Vuvuzela comprada pela Cia! É, então, essas vuvuzelas, elas estavam sendo dadas, né? Tava nada. É a Cia que financiou você lá. É, os manifestantes, então... E quem que é essa moça bonita aí no mês? Essa moça bonita é a Fernanda. Mandar um beijo pra ela. Minha namorada. Do lado a sogra. A Fernanda veio direto. A Cia paga a Fernanda pra fazer a sua cabeça. Paga. E do lado tá a sogra aí. Sogra! E lá em cima tá o sogro, ó. Tá olhando pro outro lado. Que sacanagem! Se eu soubesse a coxinha, eu fui minado. Tinha que me confortar na manifestação. Você tá vendo? Como que ganha uma pessoa? Ganha pelo coração. Meu negócio que é isso. Dilma e Lula sendo enforcados. Bonitinho, né? Então, mas isso aí é bom. Ah, essa é ótima. Chega de genocídio. É, eu até hoje não entendo. Não, essa do genocídio foi ótima. O que mais? O que estaria acontecendo? Ah, eu gostei dessa. O povo tá cansado de tomar? É. Essa foi ótima também. É bom, essa é muito criativa. Essa não deu pra ler. Daqui eu não consigo ler essa. Qual que é? É a do feminicídio? Ah, do feminicídio! Eu acho que é, né? É. A mulher... Feminicídio, sim. Ah, ah, essa é boa. Duas crianças. Triângulo da corrupção. Estou com quatro lados. Duas crianças. Mostra bem a pátria educadora. Ficou bonita essa. O que mais? Vamos ver. Pátria educadora. É, pátria educadora. Essa é ótima. Sabe por quê? Essa eu achei que representa exatamente o país. Essa foi no vão do MASP. Ah, no vão do MASP. É isso mesmo. Cara com a camiseta do PT. E você veja também, né? Você sabe o que é, Paulo? É aquela sacanagem da internet. Alguém foi sacanear o cara. Falou, vai ter reunião do PT lá. No vão do MASP, mandaram ele lá. Essa camiseta aí tá com cara de alguém que, pela internet, colou. Colou, hein? Colou aquilo ali. Porque esse cara aí, se ele tivesse aí, ele ia tá em apuros. Você sabe por que eu tô achando esse colado, né? Você sabe o que eu acho que não? Volta um pouquinho a foto só, Fábio. Volta, volta essa foto. Essa foto representa bem. Sabe por quê? Parece assim, ó. A direita tá sentada, tá acomodada, entendeu? E o PT tá com essa cara de bosta, de insolação. De cachorro perdido, né? De cachorro perdido, entendeu? Eu achei que essa foto representa bem a situação política do país. Tem uma outra leitura também. Veja que esse menino do PT, ele é jovem e já tem barriga. Pois é. Tá bem acomodado. O menino do PT nos anos 80 não tinha barriga. Não tinha mais. Já adquiriu até barriga o menino do PT. Pois vamos ver. É, vamos ver. Cadê o Andrei aí, porra? Não, eu tô tirando a foto. Na verdade, eu levantei a Fernanda. E ela tirou a foto. E ela tirou a foto, porque a Fernanda é muito alta, né? Então aproveitei a Fernanda. Ah, essa é boa. Foi o Andrei que fez essa faixa aí? Não, essa daí foi em Brasília. Foi a do... Fora Paulo Freire. É, que eles não querem Paulo Freire nem nada. Eles não querem Paulo Freire como se o Paulo Freire estivesse na moda. Se o Paulo Freire estivesse sendo usado. Isso daí no MASP, aliás, é perto da... Do Brigadeiro, não é? Não, aí é perto da estação Trianon também. Da Trianon. Vê. Aí também no metrô. Olha o Andrei comandando a... Eu tava com a corneta aí pra fazer o... Aí tava um barulho ensurdecedor. Andrei, mas... Um barulho ensurdecedor. Eu não tô vendo a corneta. Só você pegou a corneta. Não, é que o pessoal tava chegando, Paulo. Eu não, na verdade, uma coisa que é importante, eu não consegui, eu queria ter a amplitude da manifestação e eu não conseguia chegar do outro lado. Então, no Trianon, eu não conseguia chegar na consolação. Eu tive que ir pelo metrô. Ah, por baixo? Por baixo. O pessoal tava chegando, tá certo? Sem as cornetas. Tanto que eu levei uma corneta e tava um manifestante chegando e falei, ó, pega essa corneta pra você. Olha, gente, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Vocês escutaram, né? O Andrei, também financiado pela CIA, entregando projetas. Quem diria? Quem você acha que pagou isso aqui, ó, cerveja de curu, cervejinha artesanal importada. Ah, gente, qual é? Porque, ó, o PT paga só 35 reais pra você ir na manifestação. A CIA, a CIA tem dinheiro que não tá pra fazer. Não fala isso pra angolano e africano que eles vão, vão que vão, né? Ganham um dia, né? Gente, ó, Andrei, você tinha um recado hoje. Eu tenho, eu quero mandar um abração pro meu afilhado, o nome dele é Juan. Ele tá em São José do Rio Preto, né? Estudante, né? Tem 15 anos de idade, então o jovenzinho tá assistindo o Hora da Coruja. Ó, que bom. Espero que você tenha gostado, viu, Juan? Um beijo pra você. Espalha aí o Hora da Coruja pro São José do Rio Preto. Que também teve manifestação. Toda cidade do interior, igual a de São Paulo, no momento dele. Juan, Juan, toma cuidado com o seu padrinho aí. Padrinho. Padrinho financiado da direita. Gente, vamos terminar esse programa. E eu queria mandar um beijão também pra Fernanda. Quem é a Fernanda? A Fernanda é minha namorada. Ela já apareceu. Vai, gente, ó, Paulo, Paulo, vamos terminar aqui, ó. Vamos terminar aqui. Tchau, gente, até a semana que vem. Tchau, viva a direita, viva a esquerda. Tchau, viva a esquerda.